As razões pelas quais Sérgio Moro está equivocado ao defender a prisão em segunda instância. E de Jardias, de Vasconcelos, o Brasil é um país constituído de estados federados, denominados de estados-membros. Deste modo, dotados não de soberania, entretanto de autonomia. Portanto, o país com poder constituinte próprio, originário, dado pela confederação. Muitos países do mundo são formados por estados unitários, devido, sobretudo, ao pacto federativo, caso específico do Brasil. Deste modo, o ordenamento jurídico precisa obedecer o pacto federativo, considerando o princípio do poder unitário, objetivando o ordenamento jurídico. Razão pela qual a prisão não pode ser em segunda instância, pois fere o princípio do ordenamento jurídico. Com efeito, se o Brasil não seguisse o princípio do estado unitário, a prisão poderia ser em segunda instância, sem problema de jurisdição. Entretanto, não poderia fundamentar no pacto federativo. No entanto, todo estado unitário sempre segue o princípio do pacto federativo. Se o Brasil substancializa pelo pacto federativo, necessariamente o esgotamento de qualquer processualidade, objetiva-se em última instância. Qualquer juiz, de boa formação, precisa saber de tal mecanicidade jurídica. Portanto, se quer prisão, em segunda instância, tem que mudar a natureza política do estado brasileiro. Não sendo de valoração federativa, como são os Estados Unidos. Deste modo, destituído o princípio unitário do poder político. Sendo assim, a prisão pode ser, em segunda instância, sem ferir cláusula pétrea. O ministro Moro precisa saber disso. Entretanto, o que se entende por hermenêutica isonômica dos poderes? Não pode ser apenas a prisão em segunda instância, como defende o ministro Moro. Com efeito, a justiça, em sua globalidade, tem que funcionar em segunda instância. Não pode usar o direito, objetivando ideologia política. Se deseja prender o Lula, tem que obedecer o ordenamento jurídico. O direito não pode ser maior que o ordenamento jurídico. Quem entende tais preceitos, sobretudo, o valor constitucional do Estado unitário, jamais defenderia no Brasil prisão em segunda instância. No entanto, é fundamental ter consistência epistemológica na formação jurídica. E de Jardias, de Vasconcelos.